Voltei pra live. E aí, tô aqui de volta na live. Viu? Eu entrei na mesma live de antes. Pode entrar no YouTube. A gente já tá na mesma live aqui, ó. 74 comentários já. Já tem 6 likes. Tem uma opção de voltar pra live. Tá bom. Então, já posso voltar pro mapa? Ian. Oi? Já pode voltar pro mapa? Peraí. Eu tô vindo aqui, ó. Pra ver se... Aqui, ó. A live já tá ao vivo de novo. Eba. Pessoal, pra quem não entendeu, nada que aconteceu é porque o Ian esqueceu de carregar o telefone dele e ele descarregou no mesmo da live. É. Eba. Yes. Peraí, deixa o meu canocinho. E ó, acho que não voltou pra live antes. Voltou sim, cara. Ah, mas é outro vídeo, né? De live. Não, é a mesma live, cara. Tá, né? É a mesma live. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou entrar no jogo agora. É, ó. Como que eu cliquei no botão de... Mostrar a cara? Burro Mas eu tirei meu dedo na hora Mano, estão fazendo versão do Gravity Falls em anime Sério, que legal Só que com os acontecimentos do Gravity Falls em anime Tá, já fez o mundo aí, amigão Porque eu vou entrar nesse Minecraftão e vou entrar no teu mundo Assim que der Tô dizendo, três amigos estão online Não, obrigada, vamos lá Tá bom, né, isso não é um esqueleto, que legal Entra aí, gente Esse é um zumbi na minha... Claro que vai ter um zumbi correndo muito rápido Será que é um zumbi em cima de um outro mob? Oi? Será que é um zumbi correndo em cima de um outro mob? Por causa que tá muito rápido o zumbi Aí, Rian, pronto Ah, sei lá, não fiz nada Gabutão entrou Gabutão entrou Gabutão escobar entrou Raposo Brown também entrou Tô entrando, meu amigo Noctur 12 entrou no jogo Noctur 12 entrou no jogo Eba Tá, vou pegar esse cavalo branco Vamos, cavalinho Opa, cavalinho Raposo Brown entrou no jogo Não, para de atacar meu cavalo Para de atacar meu cavalo Esqueleto safado Esqueleto safado Tá, eu falei que não é pra ficar falando palavra feia Eu só disse esqueleto safado Eu sei, mas na minha escola antiga Uma vez eu falei essa palavra aí A professora falou que é feia Então não pode falar Falou que não pode usar esse linguajar na escola Calma, cadê minha cela? Cadê minha cela? Cadê minha cela? Au Sai, tem dois zumbis Pra onde eu vou tem zumbi Cacee Caçamba Sai, zumbi Obrigado Obrigado por compreender E sair da minha frente, zumbi Ai, caramba O zumbi me bateu também Ai, quer saber? Vai, me mata logo Me mata aqui Vai Creeper Mano, tinha um cavalo preto E eu tirei a cela E a armadura dele E ele morreu Ele morreu Só que agora Samuel entrou no jogo Eu tô sem a cela e sem a armadura Do cavalo Mano, deve ser porque bugou Sei lá Oito mil novecentos e vinte e dois Que que é isso, Yamo? Sei lá Bora fazer uma regra assim? Bora fazer uma regra? Aqui, ó Uma regra Quem vê um creeper Na hora que você vê um creeper Você não pode mais fugir dele Quando você vê um creeper Você tem que ser expulsa É obrigatoriamente ser expulido por aí Nossa, que creeper Eu já tô brincando Tá, eu só quero material Pra poder fazer a minha casinha Ah tá, o Yamo escreveu isso Só pro Google falar Ah tá Ah, espertinho Posso que é engraçado Ai, meu Deus Eu abri meu inventário aqui no meio do nada Ah, tem nenhum problema Em abrir o inventário No meio do nada Eu abri meu inventário no meio do nada Mas tem um monte de bicho em volta de mim Exato Eu vou ajudar O Yamo diz Não, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Morreu Tá, vou teletransportar pra ti, Rian Rian, foi morto porque a turma Sai, tá Ô, ô Sai, sal 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 não, sai Sal Fischer Tá, eu só quero Mano, eu só necessito de pedra Só isso que eu necessito na minha vida Ô, Rian, bora fazer uma Rian, Rian, bora fazer uma casa Nossa, de estilo de asgosto Uma casa grande Bora fazer a nossa casa A gente morar junto Aham, eu tenho que jogar O Melo quer morar numa mina Ah, não, obrigado Você vai morar Cada um pro seu Cada um no seu quadrado O meu não vai ser um quadrado Vai ser um L Vai ser uma casa estilo de asgosto L Faz uma casa estilo de asgosto J Não J de asgosto Nem um pouco afim Tá, tudo bem Eu me prendi aqui Você tem umas casinhas americanas Riqui de pessoa riquinha Em formato de L Então Sim, então Esse tipo de casa que eu vou fazer Eu acho que tinha entrado um creeper aqui Que pena Samuel foi botar Rian na 10 Olha o que que o Heliano falou, cara O que? Oi, eu sou o Bolsonaro Tá, não Não fala mais não Nossa Tipo, muito na dever Acho que ele queria que o Google falasse isso Rian na 10 Tá É engraçado o Google falando essas coisas Aqui, ó Ô, ô, ô Sai, Nhamo O Nhamo quer me bater Gente, vamos fazer um minuto de silêncio Nhamo não, Samuel Vamos fazer um minuto de silêncio Pra voz do Google Aqui, ó Peraí, não falem nada Porque ela vai morrer? Não, não Porque ela vai morrer? Não, é por causa que Aqui, ó Ai Não, aqui, ó Aqui, ó Um minuto de silêncio Para o Google, ó Eu aumentei o som do máximo Pra todo mundo ouvir Rian na 10 Diz X HK Fofel Leite de foice Fofife Calma, você tava apanhando do quê? Ah, mano Por que tu me matou? Tá, tudo bem Ah, eu tô apanhando do quê? É o afogado Raposo Brown foi explodido 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 Morra, Raposo Brown Ai, por que tu me matou? Desculpa, desculpa, Rian Eu não queria te matar, Rian Eu só queria matar o Galmelo Você tava com o skin do Gael Eu achei que você ainda tava vivo Para, sou eu Sou o Rian aqui Não, tá, eu tô com o skin do Gael Ah, não Ah, não Agora tu morre Agora tu morre, Gael Meu Deus, gente Você tava matando o Rian Achando que era eu? Toma Significa que você queria me matar Então Toma Tentou nadar na lava Sim Vamos matar o estido Tentou nadar na lava Au Vamos fazer Vamos fazer o Noctur 12 Au, sai Samuel Não, Samuel Morre, Samuel Morre Adeus Toma, toma Você também, Gael Vamos fazer o Noctur 12 Tentar nadar na lava Não Eu não sou idiota Por isso que você não Você não é idiota? Você não é idiota? Não, não sou Não, não me puxa Não me puxa, Rian Não faz isso Não, isso é sacanagem Não, Rian Não faz isso O Rian quer me puxar na lava Com ele dentro da lava Não, Rian Não faz isso Não deu tempo de eu colocar pra você Pra te tentar te botar Eu tenho até uma ideia Mas não vou te dar essa ideia, não Eu tenho até uma ideia Como você pode fazer isso Tive uma ideia Au Era essa ideia que eu tinha Boa Noctur 12 Tentar nadar na lava Agora vamos jogar sério Meu Deus Eu tô tentando Eu chamo a mina É Sua mina? Sua mina? Meus cabelos daora? Seu corpo Tá, tudo bem Vamos parar com isso Au Ah tá Achava que era alguém Tentando me bater Mas é só um Um zumbi Ok O que? O que? Desse? Sai de Gnigol e Gnigol e Gnigol Oh Mano Samuel safado Eu vou matar esse Samuel Samuel Sai Sai Mano ele quebrou minha crafting table E sai correndo assim Como se nada tivesse acontecido Ah gente Vocês tem que fazer uma jogada Eu não jogava não Mano Mano O Liamo roubou minha crafting table E me matou Quer dizer O Liamo roubou minha crafting table O Liamo tentou nadar na lava Fugindo de mim Ele não olhou pra trás Não olhou pra trás Morreu pra lava né amiga Quem pra lava não olha pra ela morre Quem não olha pra lava morre Não Quem não olha pra lava pra ela morre Ok Significa que quem não olha pra lava morre pra lava Sim Entendeu? Agora sabe chão Nos baús aqui da mina Nos baús aqui da 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 pirâmide Vocês não acharam nada Ah De vocês amanhã O que? Mano Que cara safado Ele roubou Ah Hum Mano O Liamo Ele é muito safado Ele tá tentando roubar minha crafting table Cara Quem tá vendo a live Tá vendo o que eu tô fazendo aqui Olha Eu não tô vendo a live Eu tô participando dela Toma Pronto Agora é Au Au Quem me teleportou pra cá Não entendi nada Eu tenho transportado todo mundo Eu tô muito safado Eu tava fazendo a minha mina mano Por que? Au Eu quero fazer a minha ca Ah mano Quer saber? Barra kill Desculpa Agora eu me senti Agora eu me sinto culpado Desculpa Kill Pronto Eu me senti culpado Desculpa Mano Eu quero fazer Minhas casinhas Rapaz Eu queria participar da live Então você já tá participando da live Sabia? Você já tá participando Não 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 O raposo Sei lá Alguém disse Não sei se foi o Samuel Eu olhamos Achei uma ravina Só que não Achei que eu tinha achado Mas não achei Raposo Brown Me perdoe Não Eu já achei ela de novo Ah tá Tô indo aí Quero ver sua casa Tá feia Tá feia Tá horrível Tá horrível Não O lobo O lobo Se tá feia E se tá horrível Por que você continua fazendo? Por que sim Porque eu quero que ela fique bonita É Agora eu tenho um lobo Eu tenho um lobo O lobo O lobo tá preso na pirâmide Tá bom Vou matar o lobo Essa ali é da Barra Kill Ou não Ou ele não tá como Cachorro agora Toma cuidado com o meu cachorro Pronto Bastante pedra Agora finalmente eu vou colocar minha crafting table Finalmente eu vou colocar minha crafting table E vou conseguir fazer pão Muito pão Mano Eu queria que pudesse fazer pão direto Fazer tudo de pão Vai acabar que horas Ah é Que horas são? Vai acabar Seis horas Seis e meia Seis e meia é melhor Tá seis e meia Ok Acho que já são Cinco e cinquenta Olha o cachorrinho do Raposo Brown Tá aqui Tá eu vou fazer minha casa perto do Raposo Brown Eu vou fazer minha casa perto do Rio Pronto Ah pois Brown posso pegar um pouco Eu vou pegar pedra Aqui da sua casa Eu vou fazer Não 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 tipo não Eu posso fazer o seguinte Vamos fazer tipo uma mini mina aqui A gente faz um buraco aqui Que vai ser realmente a mina Que essa aqui vai ser a mina de verdade Não não Isso daí não vai ser a mina de verdade Tá bom Tudo bem Só deixa eu pegar então pedra E você tapa isso aqui A mina de verdade vai ser ali Olha Mano Eu tô quebrando pedra Mas eu tô quebrando pedra Com o maior cuidado da minha vida Pra ter certeza Que eu não vou cair no chão E ficar preso Tô chegando no nada Eu preciso de tocha Só que eu não tenho tocha Então eu vou sair daqui Então eu vou cavar em outro lugar Só que não Vou cavar aqui também Aqui ó Samuel saiu Samuel saiu do jogo Eu acho que a pessoa Que a gente não deu atenção pra ele Ele também não falou nada? Tu me tapou aqui Raposo Brown me tapou daqui Raposo Brown tapou ria Na mina dele Raposo Brown tapou ria Na mina dele Não O Google não falaria assim O Google falaria Raposo Brown tapou ria Na mina de raposo Brown Não O Google fala Rayaná 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 O jeito brasileiro Escroto de se falar Rayaná Tá bom Eu não sei onde é que eu construí a minha casa Porque eu achei uma área plana Onde o Gaelmelo tava construindo a casa dele Mas eu esqueci onde é que fica essa área plana Então eu vou teleportar pro Gaelmelo Que é Raposo Brown Aqui ó Vamos ver a voz do Google Falando esse treco aí Do ria Raposo Brown tapou ria Rayaná Rayaná 10 Diz raposo Brown tapou ria Na mina dele A Na mina dele A Por causa que é dele Entre parênteses lá Por causa que pode ser menino ou menina O Google não sabe Se o Raposo Brown é menino ou menina Eu sei Por favor Raposo Brown pode me destapar Mano Meu cavalo voltou Mano Esse era meu cavalo Ele voltou do nada Que maneiro Tá Eu só preciso de uma cela Aquela cela ficou bugada Poxa Eu tô tite Aquela cela ficou bugada Minha Posso pegar uma cela Porque aquela cela ficou bugada Que cela? Eu tinha uma cela Eu tinha uma cela no cavalo Mas o seu Eu tinha Eu ia colocar a cela no cavalo Só que o seu celular descarregou Aí Eu perdi a cela E a armadura de ferro A armadura de ferro Eu não tô ligando muito não Só tô ligando pra cela Tá tudo bem Eu tô só no criativo Só pra pegar a cela mesmo Juro que eu vou usar o criativo Só pra pegar a cela Cadê? Sela Onde é que fica a cela? Ah tá Achei Deixa Não vou pegar nem a armadura de ferro Só vou pegar a cela Ah eu encontro um cavalo Cadê? O cavalo preto Cadê aquele meu cavalo Não é preto É marrom Cadê? Esse aqui? Não Esse daqui é meu Como é que logo essa cela Essa armadura aqui amarela Essa armadura aqui É de diamante Não John Eu vou usar a de ouro nele Diamante é melhor Mas eu vou usar a de ouro Nossa ele é rápido Ele é muito rápido Que cavalo rapidinho Que cavalo rapidinho Minha música Alguém por favor Não deixa meu cavalo morrer Tá gente? Ok Dois segundos depois Alguém matou meu cavalo Vai ser literalmente assim Calma Eu vou pegar Ah eu queria um laço Sei lá Mano onde é que eu posso colocar meu cavalo? Um lugar seguro Não mano Sai liamo Mano o liamo tá me seguindo Tá seguindo meu cavalo O liamo tá tentando encolher Ele é teu cavalo Ah tá tentando? Sim Não ele tá com trigo na mão Trigo? Eu achei que Ah tá é trigo Eu achei que era Eu achei que era Colheira Eu ouvi de longe Pra ele ser colheira Mano o liamo Não para de me seguir Segui meu cavalo A gente doma A gente cruza A gente cruza cavalo Com Com seloura né Mas pra que alguém Cruzaria um cavalo? Pra ter mais cavalo É verdade Então não é o caso Rian vou deixar meu cavalo Sobre seus cuidados Se você quiser andar nele Pode andar Eu não digo Pode ser? Tudo bem Pode ser? Tudo bem Cavalo fica perto do rian Vou até te deixar na casa dele Caralho O cavalo vai me atrapalhar O cavalo feio Não Que feio Ele é mal bonito Oh não Não Sai liamo É o liamo? Sai do meu cavalo Sai Sai Parabéns liamo Sai do meu cavalo Pronto O liamo ganhou o prêmio De pessoa mais engraçada Da live O liamo quer roubar Minha crafting table Ele que Ele pegou meu cavalo E saiu correndo com ele Cara safado Para com isso Já tô dizendo Pra tu não falar isso Poxa Mas ele é safado Pai tu vai quer Tu quer ser expostado Ai que cara Não Não quero ser expostado Então o que que eu digo E cara filho da mãe Ah fala isso Pode filho da mãe Sim filho da mãe Não é xingamento Ele é safado Porque todo mundo No mundo é filho da mãe né Só que não ativa a mãe Não Tem pai e mãe Que criam A mãe e o pai Tem pai e mãe Que se separam Ou só a mãe Ou só o pai Criam Tá deixa eu falar então Ah eu não quero mais saber disso Para com isso Ok Tá bom Fica na casa do Rian Enquanto eu faço a minha Ih rapaz Ah não Minha cama tá comigo Galmelo Vou dormir na tua mina Sou de Minas E odeio queijo Minas Nossa Sou de Minas Sou de Minas E odeio queijo Minas Nossa Melhor frase da live Galmelo Liamutamo ganhou um prêmio de melhor frase da live também Liamutamo já ganhou dois prêmios Quais prêmios? O prêmio de pessoa mais engraçada da live E o prêmio de frase mais engraçada da live Pronto Eu quero passar com o meu carro Caraca me taparam aqui na minha mina Me taparam Eu tô sem picareta Nossa Eu não fiz nada Peraí eu vou te dar tempo pra cá Eu tô indo pra sua mina Eu tô indo pra sua mina Eu tô indo pra sua mina Você tem que pegar a pedra aqui no meu braço mesmo Com minha mão Caraca Que me mano Cara eu tô do lado da sua casa Pode ser o Liamo Porque eu não fiz nada Eu só quero que eu deixe o meu cavalo Sobre os cuidados do galmelo O chão O chão O chão Tá praticamente atrás da minha casa Gente vamos dormir Eu quero deixar meus cavalos Sobre o cuidado do galmelo Enquanto eu construo minha casa Eu tô construindo minha casa também Sim sim É porque a sua casa tá mais em aberto A do galmelo é mais segura Aham Não eu só falei que eu também tô fazendo minha casa Só isso que eu fiz Ah tá Mano falta só mais um pouquinho Só preciso quebrar mais um pouquinho Gente vamos dormir Por favor Pro meu cavalo passar Eu quero que fique logo de dia Eu também vou dormir só Tô querendo que o meu cavalo vá pra casa e segure o galmelo Pronto O Google tradutor Você tá seguro o cavalo O Google tradutor falando O Rian A10 falou Vamos mime 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 Ele falou mime Mime O Google tradutor falou mime Não deixa ele aqui O Ariel eu tô fazendo ainda Mime Au Você tá tapando o meu cavalo Não dá pra passar cara Seu tapado Não deixa ele Tá tapando o meu cavalo seu tapado Deixa ele Deixa ele aqui fora Aqui na escada Eu vou O chão com o cavalo O chão com o cavalo O chão com o cavalo Sabe a primeira coisa que eu vou Por favor Não deixa Toma cuidado Calma Cantinho nojento do Lhamo Sabe o que eu vou fazer quando acaba essa live? A primeira coisa que eu vou fazendo Contur 12 diz KKKKKKK KKKKK Oh Garamela O que você fez com o meu cavalo? Matei ele Não Mentira Kiana 10 diz Dishigli Fiklig 1280 Eu tô ouvindo barulho de cavalo Cadê meu cavalo? Eu tô ouvindo barulho de aranha Isso sim Ô Gael Não Sério Deixa meu cavalo Gente Deixa meu cavalo Gael Eu só não te mato Porque eu só não te bato Porque meu cavalo tá em cima de tu Aí Você tá fazendo meu cavalo tomar dano Para com isso Sai de cima do meu cavalo Gael Sério Deixa meu cavalo aí Senão eu mato teu cachorro Ei Vem cá cachorro Caraca Fizeram porque fizeram outra Tá Rian Confio em tu Deixa que meu cavalo segura Porque eu confio em tu Tá valeu E você não confio no seu amigo Que você conheceu Sei lá Muitos anos atrás Você não confio no seu amigo Que você conheceu muitos anos atrás Mas confio em mim Que eu sou um aluno novo Sim Porque você é o único Ai eu caí na água Ah não Calma Tudo bem mano O cavalo sai sozinho O cavalo pode acabar se afogando Cara E também tem um monte de mob na água Au Não eles não vão atacar o cavalo Só se eu estiver em cima dele Quem colocou uma cama na minha casa Au Sai aranha Cara Vamos cavalo Confio em tu Você consegue sair dessa Steve entrou no jogo Steve entrou no jogo Bora cavalo Confio em tu Vai Rian Assim que o meu cavalo sair Vai 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 Ah você bateu nele Você tá fazendo o meu cavalo Eu tô tomando dano Sai Sai zumbi Você bateu no seu cavalo Au Tô tomando flechada de um monte Tem um esqueleto de baixa água Se você não ficar em cima dele Ninguém bate nele Ai caramba Tão me ensinando a porrada Não pode Porrada não pode Ah tá Professora que disse Au Vai Eu confio em tu Bora matar esses bichos aqui Vai Sai Sai de perto do meu cavalo Sai de perto do meu cavalo Sai de perto do meu cavalo Sai Peguei um arco encantado Com duas flechas Pegou um arco o que? Encantado Peguei um arco encantado com duas flechas Desculpa Desculpa O arco tá quase quebrado O arco tá quase quebrado E aí quebrava e um Vou matar aquele quebrado Vamos cavalo Confio em tu Sai daí Cavalo Antes que aquele creeper venha Tô matando o creeper Isso Confio em tu cavalo Tu é o cara Isso cavalo Tu é o cara Tu é o caravalo É o caravalo É o caravalo Adorei Mano, tá cheio de mob Pelo amor de Deus Corrião Corrião Vou deixar meu cavalo Eu vou deixar meu cavalo na tua casa Teu caravalo Tem um Tem uma aranha aqui Ai, aranha me deu um tapa Foi esse Steve que te deu um tapa Aranha que me deu tapa Tá, vai, bora dormir logo Vai, bora dormir Como mora do lado do Gael O Liam até fez uma casinha ali dentro Que ele até colocou a plaquinha Cantinho nojento do Liam Abri pra mim Eu não consegui entrar Isso, confia em tu Melinho, por favor Vai Todo mundo dorme Por favor Cara, o que que eu faço com o caselo? Deixa o cavalo aí Para Eu não tô fazendo nada O que que é esse cara que tá dormindo na casa do Gael? Quem que tá dormindo na casa do Gael? Meu amor foi explodido por creeper Ah, mano A gente vai ter que pular outra noite Calma Onde é que o Gael mutava? Eu prendi o seu Gael Galuxo Eu não consigo bater naquele Steve Gael Galuxo? Hum Ó, o teu cavalo tá dentro da casa lá do Gael mesmo E o cavalo tá preso lá Eu consigo bater nesse Steve Raposo Brawl está dormindo na cama Raposo Brawl está dormindo na cama Ah, ele escondeu um creeper do meu lado Ele matou meu cavalo? Não Ao mesmo tempo Caraca, meu cavalo tá aqui Tipo, eu tomei um dano aqui tremendo Aí você liga pro teu cavalo Pô, mano, você pode renascer Meu cavalo não Ah, é verdade O que é esse carinha aqui? É verdade Tô tentando construir, cara Sai daqui É pura e plena verdade Tá, vou quebrar madeira aqui Sai Meu Deus, o cara é pequenininho Eu vou fazer minha casinha O cara tá muito pequenininho O cara tá muito menor É o Steve O Steve é muito pequenininho É bonitinho ele Não, é porque ele tava É porque ele tá com o mesmo tamanho do que a sua skin Naquela sua live Do Gael Sua e do Gael Sim, eu sei Quem me bater Mano, é porque eu não consigo correr Porque teu cavalo é lerdo Não, não Eu não consigo correr sozinho É Tem um cachorro Apareceu um cachorro aqui na minha casa E o cachorro sumiu de repente Deve ser do Gael Só que tipo O cachorro entrou na minha cama E sumiu Quem tá sentindo lá Ele tá de prova O chat tá de prova, cara O chat tá de prova 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Opa Ai É, cadê uma bruxa A bruxa vai matar meu cachorro Não, bruxa Sai, bruxa Eu não permito que matem cachorros Dá comida pra ele Calma, eu vou dar Calma Vou alimentar Alimenta, 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 alimenta Pronto Alimentei Obrigado, obrigado, obrigado De nada, de nada, de nada Você me deve uma, hein, Melinho Raposo, o próximo focou-se em uma parede Raposo, o próximo focou-se em uma parede Eu fui Eu tô Ai O Gael Eu não subi no teu cavalo Subi no teu cavalo Você vai morrer Calma assim Você vai morrer se você subir no teu cavalo Ele já tá O Raposo Brown tá em cima do seu cavalo Deixa meu cavalo Eita, cachorro mal Cachorro mal Bata em você, cachorro mal Ai, ai, ai Ué, porque, que que houve? Ah, sério, Gael Para de sacanagem Assim, eu tô mudando em meu cavalo também Eu não tô te batendo, cara É porque Não, não, é É porque o cavalo fica aqui, ó Calma, ó Aqui que o cachorro Vamos montar no meu cavalo Não, sai de cima Não, deixa o cavalo aqui Deixa o cavalo aqui Deixa o cavalo aqui Não, para Você tá batendo no meu cavalo É o cachorro Não, eu tô fazendo ele batendo no meu cavalo É o cachorro Não, para Senta esse cachorro Senta esse cachorro Senão eu vou bater nele Na verdade, o cachorro tá batendo em mim O cavalo tá sem dano nenhum Ah, tá Ótimo E o seu cavalo caiu na água de novo? Pô, eu consigo ficar 3 minutos Eu consigo ficar 3 minutos perto do meu cavalo Longe do meu cavalo Que já começa a acontecer coisa com ele Seu cavalo já tá debaixo da água de novo Seu cavalo já tá na água de novo Meu cavalo o quê? Seu cavalo tava na água Só que eu tirei ele Não, eu tô aqui na frente de casa Tem um cavalo branco Esse cavalo aqui Você ou eu? Sim, eu ouvi o cavalo Ele, só pra você saber Ele é meu Só que ele Ele tá escrito teu nome Não, é porque ele já tá domado por mim Você só vai conseguir subir nele Se você tiver com uma cela Já em cima dele, né? Seu cavalo de novo Ah, eu tô tomando dano do quê? Aí, agora seu cachorro vai tentar me matar Eu vou matar teu cachorro Noctur 12 foi morto A por louco São que horas? Seis e dez Nossa, já fizeram um entevo aqui já Noctur 12 teletransportador A para raposo Mano, teu cachorro tá me batendo E eu não fiz nada Cadê teu cachorro? Ele tá aqui Mano, eu não fiz nada E seu cachorro quer me bater Um cara chamado Sai, Melinho Pô, mano, eu não fiz nada O Samuel entrou no jogo Ah, o Samuel Sai, cadê? Raposo, raposo Raposo, raposo, raposo Vai tendo um outro cara Noctur 12 Noctur 12 teletransportador A para raposo Não Você me matou e fez o seu cachorro me matar Raposo, raposo, raposo Passa, o cara Raposo, raposo, raposo Bateu no teu cavalo Na verdade ele bateu em mim Por causa que fui eu que tomei dano Para Eu não fiz nada pro teu cachorro E você tá fazendo Seu cachorro bater em mim Raposo, raposo, raposo Eu não fiz nada pro teu cachorro E nem fiz nada pra você E você quer bater no meu cavalo Se eu ficar aqui ou não Para Seu cavalo não toma dano Se eu ficar aqui não, ó Sou eu que tô mudando Tá Tá bom, tá bom Mas sai daí logo Porque eu não confio Mas não ganha o melo Pra ficar com o meu cavalo, não Ele quer matar meu cavalo Só porque o louco dele sumiu Eu não quero Só porque você quer matar meu coelho Então porque você tá Batendo nos outros Que tão em cima do meu cavalo Que legal Cadê? Cadê o cachorro? Eu não quero ser ele Tá também na minha Nossa, então eu tô fazendo Um túmulo aqui Que túmulo é esse? Hip Safira Era apenas um filhote Tá, agora finalmente Eu acho que vou poder fazer Minha casa O cara fez cursed Terra Terra cursed Cursed dirt É Acho que é uma terra Bagulhete aí É aquela terra lá Que não fica É, sim, sim, sim Eu sei Eu sei É uma terra Misturada com pedra Com gravel Na verdade Não Acho que é pedra e gravel Não, é Terra e gravel É? É Achava que era terra e pedra Nossa, não é não E gravel Acho que minha casa Vai começar aqui Aqui ó, tem gravel Vou pegar Dois gravel aqui Um gravel Dois gravel Peguei dois gravel aqui Deixa eu ver isso no meu inventário E vou pegar Dois terra também Uma terra Dois terra Pronto Fim Peguei isso Aqui ó Peguei Aí eu vou juntar gravel Com terra Assim ó Viu? Virou cursed Terra grossa Fiz Ria também A cultura Outro doze Desobrigado Calma Coloca aqui Não Samuel entrou no jogo Ah mano Esse Samuel De novo Não Aí O Gael tá em cima Do meu cavalo Sai Gael Sai Não, sai de cima Do meu cavalo Gael Tô falando sério Não, não tô brincando Sai de cima Do meu cavalo Samuel saiu do jogo Nossa, eu acho que o Samuel Tá vendo a live Ficou triste Por causa que você Falou que Samuel de novo não Eu acho que ele ficou triste Mano, ele Ele tá até Não, sério Calma, eu disse Samuel De novo não? Você falou Samuel De novo não Você falou isso Desculpa Samuel Se você estiver assistindo A live Não tava falando com você não É porque eu ia falar Gael De novo não Porque eu vi o Gael Em cima do meu cavalo Aí eu li o teu nome E disse Samuel Sem querer Gael, é sério Sai de cima do meu cavalo Senão eu te mato Vamos ver se isso é verdade Vamos ver se lá Assim que ele tá fugindo Aqui ó Tem que botar aqui a Rinha Ah, pera Não é que tu é dois Você Mano, olha isso Sai de cima do meu cavalo É isso é verdade Samuel, ele não tá Falando de você não Gael, é sério Sai de cima do meu cavalo Rinha, por favor Expulsa o Gael Meu, por favor Não Ele também Ele também é ser humano Raposo Ele saiu Toma Toma Ei, porque você expulsou ele Sim, só de sacanagem Ele vai entrar de novo Cadê meu cavalo? Não Aí Porque não dá pra brincar Eu tirei Eu expulsei ele de brincadeira Ele consegue entrar Ele consegue entrar A hora que ele quiser Aham, eu sei Para de bobeira, Gael Tu consegue entrar A hora que tu quiser Deixa eu convidar Convidar pro jogo Não consigo Adicionar amigo Adicionar amigo Raposo Gael, para de bobeira Fala seu nome aí Raposo Eu não consigo Fala teu nome No Xbox Game No Xbox No Xbox Live Ih, eu fiquei sem trigo Pra dar pro meu cavalo Eu ia dar trigo pra ele Eu tô com trigo aqui No meu inventário E eu tinha Raposo Brow Fala seu nome No Xbox Live Não, o Gael Melo tava em cima Do meu cavalo Toda hora Eu não deixo mais Do meu cavalo Perto dele, não Gael Raposo Brow Fala seu nome Fala sua Gamer Tag Opa Pronto Raposo Brow Caraca Mano, o cavalo Desespawnou na minha frente Tinha um cavalinho Bebê Mano, tinha um cavalinho Bebê Aí o cavalo Que tava na minha frente Sumiu E agora esse cavalinho Bebê tá seguindo O meu cavalo Alguém quer um cavalinho Bebê? Rian, você quer um cavalinho Bebê? Porque ele tá seguindo O meu cavalo Não Tem certeza De que você não Não quero Raposo Brow Raposo Brow Raposo Brow Qual é seu nome Qual é sua Gamer Tag? Raposo 615 No Oblete Arcade No Xbox Live Acho que é só Raposo Brow É só Raposo Brow Tudo junto Em minúsculo Eu acho Olha, nem Nem tô vendo Minha 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 construção De casa Faltam 10 minutos Pra live acabar 10 minutos? Aham Caraca Verdade Com 6 e pouca Raposo Brow Qual é seu nome? É só Raposo Brow Tudo junto? Porque a gente não fez O pior é que a gente não fez quase nada É mesmo Ah, o bom é que depois a gente vai jogar Minecraft Então E pessoal que está assistindo a live Que nome vocês dão pra essa série? É Raposo Brow Com R Maiúsculo Ok? Tá ok Convidando É tudo junto? Aham Eu escrevi aqui Raposo Brow Não encontrei nada O B também é maiúsculo Ela é separada Encontrei aqui Raposo Brow Adicionei amigo Te falei pra você Vim aqui pro Pronto Te convidei Serios humanos que estão nessa live até agora Para Vira, sério Só passou 8 minutos Só passou 8 minutos Daquela hora que eu falei Gente Nossa São 6 e 10 mesmo Só passou 8 minutos Daquela hora Meu Deus Tem que ter demorado muito pra passar mesmo H J U E Tá entrando no jogo Rue, 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 rue Rue, rue BR Finalmente Finalmente Eu acho que eu vou conseguir mostrar a minha casa direita Eu vou convidar de novo você Enviei teu convite Enviei convite pra você Teu cavalo tá andando assim no meio do nada aqui E deu um creeper perto do teu cavalo O que? Do meu cavalo? Sim, do seu cavalo Você é a única pessoa que tem um cavalo Calma, é só você não ficar perto dele Não fica perto do meu cavalo Pronto Só isso Vou sentar no teu cavalo E eu vou fugir Não, não Mas aí se o creeper explodir Não, o seu cavalo é rapidão Ok Caraca, tu deu um salto do nada com o meu cavalo Seu cavalo pula, eu acho que 4 blocos Não, não, 3 4 blocos é meio raro Ah, o que você colocou aqui do nada? Coloquei aqui pra ver Eu não tô conseguindo entrar Ele pula 3 blocos Tenta entrar pelo Manete Arcade Pô, eu tentei agora Tenta pelo Minecraft direto então Eu vou te convidar mais uma vez Já tentei Se você entrar pelo Minecraft, Gael Tenta pelo Pelo jogador de vigilão Tenta pelo jogador de vigilão Não pelo Minecraft normal mesmo No próprio Minecraft Nossa, mano, quando eu terminar essa casa eu vou ter que ter muito Mais muito Mais muito Mais muito Mais muito mesmo Janela Muita janela Vou precisar de muita janela Isso é verdade É Aqui Mano, olha isso A casa ainda é grande Eu não sei como é que eu vou terminar isso Ainda é colocar o chão, né? E fazer o teto Ok Raposo Brau, a gente já te convidei de novo A live vai terminar daqui a pouco Daqui a... Aí depois a gente continua aquele mapa lá É É, mano, do mesmo jeito Quero ajudar Sim Eu vou te convidar de novo Vou te convidar de novo Cara, acho que depois eu vou fazer aquela decoração de quarto Lembra? Naquele mundo Aquele que tava com aquelas casas aí Com aquela anção preta Acho que eu vou fazer a mesma decoração de quarto Que eu fiz na minha casa lá Naquele mundo Que eu criei Com aquela anção preta Com a minha casa de um lado Casa de outro Então Acho que eu vou fazer a decoração do quarto da série Igual lá E da próxima vez E da próxima vez E da próxima vez O episódio vai ser no meu canal Eba E aí depois no do Gael Melo Eba No do Gael Melo Acho que não vai depois Não, não, não O quê? Porque eu acho que precisa Pra como que vai sair a voz da gente Eu já Eu sei o método aqui Ok Eu sei Ele pode usar o Ele pode usar o Teams É mesmo Só que eu acho que não vai sair na gravação A voz do Teams É, porque É, ficaria meio embaraçado O pior é que a gente fala normalmente Sem achar que tá tendo live, né? A gente fala normalmente A gente esquece que tá em live E aí fica falando normalmente Sim, eu não sei que a gente ainda tá em live Então, mas a gente fala tão normalmente A gente fala tão normalmente Tão largado De um jeito tão largado E nem parece que a gente tá falando Sabendo que a gente tá em live Oi, cavalo Qual o nome que eu vou colocar o nome desse cavalo? Sei lá Ahn Coloca Cavalog Cavalog Não, eu quero um nome bonito Crowbe Crowbe O quê? Crowbe C-O-R Não, é C-R-O-B-Y Crowbe Crowbe O cavalo Super irado Crowbe O cavalo Super irado 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 Por favor, vamos dormir, gente Dorme aí Dorme aí Ganhou a luz Cavalo que ainda não tem nome Fica aí Fala aí nos comentários Ou aí no chat da live Quem ainda estiver vendo a live Eu acho que não tem ninguém vendo a live É, provavelmente não Provavelmente, com certeza Não tem ninguém vendo a live Sim Já tá todo mundo assim Ah, que live chato Vamos sair daqui Só porque tá eu na live Aliás, Jean Quantas pessoas que visualizaram a live Que tá mostrando pelo Dezessete É, Mobizen Oi Dezessete Nossa Na live tua e do Gael Tinha, sei Centas e poucas pessoas É verdade Tinha cento e poucas pessoas lá Não Cento e poucos comentários Tinha quarenta pessoas na live Que eu vi Tinha quarenta e quatro Tinha cento e poucas pessoas Ah, uma live tua Porque tu é Tu é o cara dos inscritos É Uma live tua e do Gael Acho que não tinha isso tudo de pessoa não Tinha quarenta e poucos Que você até falou assim Ah, duvido que tem quarenta e quatro pessoas Deve ter entrado e depois saído Steve 2 saiu do jogo Steve 2 saiu do jogo Cara, eu vou precisar muito Mais muito de madeira Pra ter Essa casa tá muito grande Pelo amor de Deus Eu não posso nem até no jogo Não tô de novo Steve foi morto Ah, por Enderman Ah Steve foi morto Ah, por Enderman Cara, ninguém 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 Deve estar no salário Steve está dormindo Na cama Para pular Para o nascer do sol Todos os jogadores Devem estar dormindo Nas camas Ao mesmo tempo Não tem isso Eu tô arrumando minha casa Tô Vão dormir Você entrou no jogo Não Deixa eu levantar aqui Vou levantar aqui Vou sair daqui Agora eu vou clicar aqui Vou tentar convidar Raposo Brawl de novo Reinicia teu Minecraft Reinicia o Reinicia o Fecha o aplicativo E entra É, fecha Não Fecha o Omelete Arcade E o Omelete Arcade Aqui, ó Raposo Brawl entrou Apareceu aqui pra mim Apareceu pra mim também Não no mundo de Minecraft Mas apareceu Que você entrou no Omelete Arcade É O Omelete Arcade é bugado Não apareceu que você tá Que entrou no Ah, tanto faz Porque ele tá carregando Você já tá dormindo? O que? O Omelete Você já tá dormindo? Eu tô esperando vocês dormirem E esse é o mundo da série, tá? Eu não vou conseguir entrar nunca mais Nunca mais também Não, cara É só tipo Eu sair do servidor e entrar de novo Que você já consegue entrar É Eu sair do servidor e entro junto com Calma, rapidinho Rapidinho Só pra Só vou colocar Ela tá falando Que eu não posso entrar no mundo Viu? Ai, corre Corre Eu posso ir Entrar no criativo Só pra pegar uma name tag Pra ter certeza Que o cavalo Não vai desespawnar? Não Ele não vai desespawnar, cara Tem certeza? Tenho, absoluto Tá, então eu vou colocar ele na minha casa Minha vida Vou continuar a questionar aqui Minha casa Minha vida Ah, a tela tá muito pequena, Ria A live A tela tá muito pequena Sério? Aham Muda a resolução Não sei como que faz isso Ah, deve ter mais opções aqui Não tem configuração A live já tá quase acabando, mano É Já são 27 Na verdade já deve ser mais É, já 28 Essa live durou então 2 horas Vai durar 2 horas Essa live então Acho que a gente começou A gente começou 4 e meia Vai acabar 6 e meia O Liamo entrou no jogo Ih, o Liamo entrou no jogo E nem vai conseguir jogar direito Entrou Ele tá entrando Justo na hora que a gente vai sair É, falta tipo 2 minutos Arthur entrou no jogo Entrou um Arthur agora Ih, esse cara não vai conseguir jogar O que? Não, não Ah tá, ufa Que susto Mano O meu cavalo sumiu do nada Mas quando eu olhei de novo pra ele Ele reapareceu Nossa Acho que é por causa das minhas chunks Mano Que susto Cavalo Não faz isso É um cavalo branco ali na frente Não, não Ah tá Achei que você tava falando Ah O seu é um cavalo branco No momento Eu ia falar Não, não é Mas achei que você Não dá pra você passar É Não dá pra você passar Cavalo Eu já vou lá Não me despedindo Porque daqui a pouco O balanço já vai acabando Não vai acabando Vou colocar um chãozinho De Pronto Pra colocar uma porta aqui Arthur Disposto Ajudar Arthur Disposto Ajudar Eu não quero que ele me ajude Porque eu gosto Eu trabalho solo Mano Olha a skin dele Bem bonito A skin desse Arthur Desdequendo Ele Ele tá perto Eu te vejo Mas que maneirinha Consegue ver já Eu sei É gente Esse foi a live Essa foi a live É gente Essa foi a live Espero que vocês tenham gostado E Tchau né Esse é o seu canal? Lembrando que Lembrando que o próximo vídeo Vai ser no meu canal E Tchau Tchau Raposo Brawl Dê tchau Dê tchau Dê tchau Raposo Brawl Oi Dê tchau Dê tchau Já dei Já dei Tchau pessoal